Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amazos da Leitura. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha tibiar pro mês de agosto. Agosto é um mês que eu planejei ler bastante coisa, e principalmente coisas no Kindle. Eu não terei muitos livros físicos pra mostrar pra vocês nessa tibiar, eu acho que só um. O resto eu vou mostrar colocando a fotinha aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá! O primeiro livro da minha lista é Luz, Câmera e Amor, da Aline Santana. É um livro único da autora que eu tenho muita vontade de ler, inclusive está na minha meta de 2020. Já tentei ler outras vezes, acabou não fluindo, acabei perdendo a vontade, mas agora eu quero muito fazer essa leitura. Tenho certeza que eu vou adorar, eu adoro a narrativa dessa autora. O segundo livro da minha lista também é da Aline Santana e é O Namorado por Acaso. Esse é um livro que eu tenho muito interesse porque eu não sei se ele se passa no México. Ele tem um quê aí de cultura latina e eu gosto bastante, é algo que me interessa. Todo mundo fala super bem sobre esse livro, então eu quero muito, muito, muito ler, eu tenho certeza que eu vou adorar. Outro livro que eu quero ler é Trono de Vidro, eu quero muito começar essa série, todo mundo me recomenda muito. E como eu adoro tudo que a Sarah Jane Mesa escreveu, eu tenho muita expectativa pra gostar dessa série. Quero ver se agora em agosto eu leio pelo menos o primeiro volume. Não tenho grandes expectativas pra Trono de Vidro, porque já falaram que o primeiro livro não é tudo isso, que é a partir do segundo que a série melhora. Mas eu espero gostar. O próximo livro da minha lista é A Sombra de Romeo e Julieta, da Melinda Taub. Esse livro baseou a série Steel Star Crossed, que é uma série que eu quero muito assistir. Eu sei que ela foi cancelada no sexto, sétimo episódio, mas eu quero muito ler esse livro. Eu amo tudo que envolve Romeo e Julieta e eu tô muito curiosa. Esse livro aqui vai contar a história da Rosalina e do Benvolio após a morte de Romeo e Julieta. Eu espero muito, muito gostar porque eu tô com muita expectativa pra ler esse livro. Quero muito também fazer a leitura de A Irresistível Face da Mentira. Esse é um livro que foi escrito por quatro autoras. É a Juliana Dantas, a Yves Maciel, a Tatiana Amaral e eu esqueci a quarta. Enfim, foi escrito por quatro autoras. Eu tô muito curiosa porque eu já tive contato com, acho que, duas ou três dessas quatro autoras. Gostei muito dos livros delas. Tô curiosa pra saber como vai funcionar aí essa história escrita, tantas autoras juntas. Eu acho que vai ser bem interessante. Outro livro que eu quero muito ler é Bad Max, da Alice Almeida. A Alice Almeida é uma autora que eu adoro, que eu procuro ler tudo que ela lança. Os livros dela sempre são muito rapidinhos de fazer a leitura, são sempre muito envolventes. E esse é um livro que pra mim vai ser diferente porque eu nunca li nada onde o protagonista participa de corridas de Fórmula 1. Nem é, na verdade, um assunto que me interessa tanto. Nunca tive essa vontade de assistir Fórmula 1. Mas eu acho que vai ser interessante. Tô apostando que eu vou gostar muito, já que eu gosto de tudo que essa autora escreve. Pra finalizar, nós temos a leitura em espanhol do mês. Eu pretendo, esse mês de agosto, continuar a trilogia Silber. E eu quero muito ler o segundo livro, que é o Silber, o segundo livro de los sueños. Eu tô muito curiosa, eu não li esse livro antes, porque eu tava esperando pra ver se a editora ia lançar a edição em português, né? Já que eu tenho o primeiro livro em português. Mas isso faz tanto tempo, gente, que eu vou ler os outros dois volumes mesmo em espanhol. E se um dia a editora decidir publicar, eu compro e depois eu releio. Então, gente, é isso que eu pretendo ler durante o mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu ou não gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais!